Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Sentiram a minha falta? Eu fiquei bastante tempo sem fazer vídeo aqui no canal. Mas agora eu tô de volta. E eu tô de volta trazendo pra vocês o deck Ups All Spells, mas que eu apelidei carinhosamente de Monoblue Maguinho Boladão, em homenagem a um vídeo bem famoso, bem das antigas do YouTube, que eu vou deixar na descrição. Que é um vídeo bem engraçado, que na minha percepção ele visa tirar um sarro aos jogadores de azul que querem anular todas as mágicas do oponente. E esse deck ele capta a essência do que é o Maguinho Boladão, né? O que é tentar anular todas as mágicas do oponente, já que esse deck vai tentar fazer justamente isso. Então vou falar um pouquinho sobre as cartas do deck. Começar falando sobre a base de mana. A base de mana são 15 ilhas, 3 Lonely Sandbar e 4 Quicksand. A Quicksand é muito importante, já que tem vários decks de criaturinhas pequenas, que a Quicksand pode ser bem útil pra matar essas criaturas. Então 4 Quicksand é importante. E agora eu vou falar sobre as anulações do deck. Nós temos 4 Force Spike, que é uma mágica muito boa. Anula a menos que pague 1 por uma mana azul. É a carta que tu quer ver na tua mão inicial quase que sempre. 4 Counter Spell, né? A melhor anulação que a gente tem disponível. Anula de forma incondicional. 4 Exclude, anula a mágica de criatura. E tu compra uma carta muito boa contra decks de criaturas. 2 Condeceder, anula a menos que o controlador pague X. E além disso tu faz Evidência 2. Essa Evidência 2 pode ser muito importante. E a última anulação do deck que nós temos é a Spell Stunter Sprite, que além de ser uma criatura, né? Além dela poder finalizar o jogo atacando, ela pode ser interessante pra tu anular uma mágica do oponente. Quantas Bounce Spells? Nós temos 4, são 2 Snap e 2 Repulsa. Repulsa 3 Manas, volta uma criatura pra mão. E compra uma carta, tu pode voltar uma criatura tua também, pra voltar, quem sabe, mais pra Spell Stunter Sprite, pra anular uma mágica do oponente novamente. Mas tu pode voltar uma mágica, uma criatura do oponente, pra mão dele, pra tu anular de novo e continuar anulando as mágicas dele. 2 Snap, tu volta uma criatura e tu desvira dois terrenos. Então Snap, de forma prática, custa 0 Manas, já que tu vai desvirar os dois terrenos que tu utilizou pra castar essa mágica. Agora quanto às criaturas, né, elas, como eu falei antes, elas são as responsáveis por finalizar a partida. 2 Spare Golem, 2 barra 4 Voar, Afinidade por Ilhas. É uma carta, é a única carta que ela não pode ser feita no turno do oponente. 2 Sentinels of Glendran, 2, 3 Voar e Flash. Então ela pode ser muito boa, tanto pra bloquear como pra atacar. 4 Spell Stunter Sprite, que eu já tinha falado antes, é uma carta muito boa, uma das melhores cartas que a gente tem disponível no Pauper. 3 Pester Might, que é uma carta que é bem chata, né. 3 Manas, 2 barra 1. Flash e Voar. Quando ela entra no jogo, tu vira ou desvira uma permanente. Tu pode virar uma criatura que vai atacar, ou tu pode desvirar um terreno teu pra ela custar 2 Manas apenas. Então ela tem todas essas vantagens. E a última categoria de cartas do deck, são as cartas que vão comprar carta. E a última categoria do deck, são as Draw Spells, né. As cartas que vão te possibilitar tu comprar mais cartas, comprar mais anulações, mais criaturas, mais terrenos. Que são elas? 3 Fink Twice, tu compra uma carta e tu pode reutilizar do cemitério pagando 3 Manas. 2 Opt, que tu faz Evidência 1, então tu pode colocar terrenos pro fundo caso tu não precise de terrenos. E tu pode colocar Mágicas pro fundo caso tu precise muito de terrenos. Então 2 Opts é importante também. 4 Accumulated Knowledge, que ela vai melhorando à medida que o jogo vai indo pro final do jogo, né, pro late game. Porque tu vai comprar uma carta, e quanto mais Accumulated Knowledge tu tiver no cemitério, tu vai comprar mais cartas. Então é muito importante também essa Accumulated Knowledge. E com isso aí a gente finaliza o Main Deck. Foi bem rápida a explicação, espero que tenha sido bem rápido. Demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. E agora eu vou falar sobre o Sideboard, que ele tem anulações específicas pra determinadas situações, como por exemplo, Anul, que anula Artefato ou Encantamento. Então se o oponente estiver utilizando Artefatos ou Encantamentos, tu vai colocar o Anul pra dentro, já que ele tem a grande vantagem de custar apenas uma Mana Azul. 3 Dispel, que anula uma mágica instantânea. Então se o oponente estiver com um deck com muitas mágicas instantâneas, vale a pena tu colocar o Dispel pra anular uma dessas mágicas instantâneas. 3 Hydro Blasts, tu anula uma mágica vermelha, ou tu destrói uma permanente vermelha. Então é muito bom Hydro Blast contra decks com criaturas vermelhas de maneira geral. 2 Boomerang, tu volta uma permanente pra mão. É bom sempre salientar que o Boomerang pode voltar terrenos pra mão do oponente, então ele pode voltar, quem sabe, uma Bounce Land do campo pra mão. Pode atrasar bastante a vida do oponente. E 4 Gutshot, né, uma instantânea que tu paga 2 de vida, pra dar 1 de dano em qualquer alvo. Então o Gutshot é bom contra decks de criaturinhas pequenas com defesa 1, como por exemplo, decks que utilizam Spell Stutter Sprite, já que tu pode matar a Spell Stutter Sprite do teu oponente. Então esse é o deck, esse é o Maguinho Boladão. Espero que vocês gostem da gameplay. Eu vou fazer uma gameplay nesse vídeo, e eu vou fazer uma gameplay, e vou fazer outra gameplay mais adiante, sem fazer nenhuma deck tech. E é isso aí, fiquem aí com o jogo, e curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, e comentem o que vocês quiserem comentar aqui no vídeo. Fala pessoal, então vamos para a primeira partida do vídeo. Eu vou equipar aqui, eu tô no play, então vou equipar. A Force Spike é muito bom pra conter alguma coisa do primeiro turno do jogo, né. E o oponente tá moligando a 6. Eu pedi pra ele dar uma segurada, que eu fui pegar um copo d'água. Agora ele moligou a 6, e agora equipou. Beleza, aqui começar com uma ilha, e vou passar. Mal o oponente sabe que eu tô de Mondo Blue, Maguinho Boladão. Magu Raider. Então a gente tá contra Goblins. Historicamente, Goblins não é muito... Não é muito fácil pra deck com anulação. Eu calteiro. Mas eu tô com uma mão bem boa, né. Começando, calteirando aqui, né, como... Como não poderia deixar de ser. E aqui eu faço uma ilha e vou passar o turno. A pior jogada que ele pode fazer aqui, nesse momento, é fazer mana, né, como ele fez, e um Mogu War Marshal. O problema é que ele pode ter um raio, né. Mas eu vou tentar anular esse Goblin Coorte, mas eu vou meio que me ferrar pra um raio. Mas, tudo bem. É o Calteiro. Beleza. Conseguimos anular, felizmente. Ele não tinha raio na mão. Ou não sabe que pode matar a minha Spare Stutter em resposta. Beleza. Agora uma Graider. Que esse que a gente vai ter que... Lidar. Ou... Saber uma forma de lidar. Ok. Aqui vamos de Quicksand. Até pra ele não conseguir atacar. E vamos atacar com a nossa Spell Stutter. Vamos ver que componente vai fazer. Tá, baixei uma mana. O que é ruim pra mim. Beleza. A Magu War Marshal é uma das cartas mais difíceis pra mim lidar, né. Uma vez que... Coloca ficha e tal. Então ele tava jogando em volta de Daisy, né. Esse tipo de coisa. Vamos ver se vai atacar. Eu vou tentar matar esse bicho aqui. Ele vai ter que sacrificar duas fichas, o que pra mim é bom. Beleza. Deixa eu matar. Deixa eu morrer, melhor dizendo, né. E agora a gente fez. Vamos comprar uma carta. Beleza. Meu turno. Baixar uma ilha. Atacar. Essa Lonely Sand Bar a gente vai ciclar, né. Eu posso tentar bloquear, mas eu acho que vale mais a pena eu... Atacar. Não tenho certeza se é certo, mas... Mas é isso aí. Aqui ele vai apagar as duas manas do Echo, né. Pra manter a criatura dele no campo. Ok, baixei mais uma mana. Tomar esses dois de dano. Ok. Aqui eu vou fazer o Accumulated Knowledge. Beleza. Comprei um Sentinels of Glyn Elendra. E ao invés de fazer a Lonely Sand Bar, eu vou fazer um Opt. Que eu quero colocar... Exclude eu vou colocar no topo. Então esse jogo ele tá bem controlado. Digamos assim. Com o Descente também. Vai ser bom. Eu vou baixar uma ilha e vou passar. Aqui eu passo até considerado um Chump Block. Um Bloque, né. Então acho que eu vou fazer isso. Eu não vou atacar pra bloquear a Fischer, pelo menos. Ou uma Gormarshal, quem sabe. Vamos ver o que vai fazer. Deu um Raio ali. Ok. Matou a minha Fada. Deve ter comprado o Raio agora. Ok. Tomar esse ataque. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Vou aguar macho. Vou dar o Exclude. Eu cautei. Vou comprar a mágica de criatura e comprar uma carta. Isso é muito bom. Spell Stunter, ok. E aqui eu vou ciclar essa Lanly Sandbar aqui. Ok. Comprei uma Repulsa, que pode ser bom pra voltar o token pra mão. Macho a ilha e vou passar. Esse jogo já tá bem controlado, né. O Goblins me ligou. Eu consegui anular as jogadas mais importantes. Então, esse jogo já tá bem na minha mão. É só eu anular tudo que ele fizer de relevante, né. Matrona Goblin. Três manas. Aqui eu vou... Fazer um Condensadeiro pra dois. Porque Matrona Goblin é uma carta que me incomoda. Evidência 2, Quicksand e Snap. O Snap eu acho que eu vou colocar no fundo. E a Quicksand eu vou deixar no topo. Não sei se é certo, né. Mas... Nunca saberei. Ok. Taco com as duas. Boa 14, não tem problema. Beleza, meu turno. Baixar a Quicksand. E passar. Agora eu tenho... A Glenelendra mais Spell Stunter, se eu quiser. E é isso que eu vou fazer. Eu vou optar por bloquear o... O Maguire Marshal. Porque a ficha é muito melhor pra mim voltar pra mão com... Com a Repulsa, né. Então... Beleza. Tá dando um... Um raio que eu vou dar uma Spell Stunter pra anular esse raio. Pra conseguir... Eu cauteiro. Matar a criatura dele. Então tá. Tô counterando tudo. Estilo Maguire boladão. Agora... Comprei outro Condenser D. Aqui eu vou atacar com... Um Spell Stunter. Ou com as duas. Não sei ainda. Vou atacar com as duas. Começar a pressionar. Até porque eu tenho essa Quicksand. Goblin Colorte. Aqui eu posso... Fazer o seguinte. Com a Repulsa, eu vou voltar o Spell Stunter pra mão. E vou anular o Goblin Colorte. Uma carta na mão. Três Manas. Aqui vai atacar com as duas. Eu vou tomar. Não vou bloquear. Ok. Meu turno. Outra Quicksand, que é muito bom pra Goblins. Vamos atacar. Ok. Esse Foundry eu vou deixar... Entrar. Aqui eu vou matar uma das fichas e vou tomar a outra. Fui a 10. Nesse ponto do jogo, quase tudo que eu tô fazendo é opcional. Então vai do gosto de cada um, como quiser finalizar a partida. Aqui eu vou fazer o Opt na Main Phase 1. Ilha eu vou colocar pro fundo. Snap. Ok. Baixar a Quicksand e vou atacar. E lentamente eu vou matando o oponente. Aqui eu acho que a única carta que incomoda um pouco é a Matrona. Vamos matar o Foundry e deixar o Goblin bater. Beleza. Baixar um Spire Goblin. Concedeu. Beleza. 1x0 contra Goblins. E o nosso Monoblue, Maguinho Boladão, alterando tudo que tem pela frente. Tá fazendo estrago. Aqui contra Goblins eu vou colocar os Gut Shots. Eu quero matar os Goblins pequenininhos. Colocar 3 Hydro Blasts. Porque é auto-explicativo, né? Eu posso colocar Dispel, né? Pra anular Raio e anular Paral Blast do oponente. Então eu vou colocar um Dispel. Aqui eu vou tirar as Pester Might, eu acho. Vou tirar as Pester Might porque elas não bloqueiam muito bem os Goblins, né? Elas são 2 barra 1. E os Goblins a maioria são barra 1. Então eu não vou conseguir bloquear muito bem. Apesar dela ser boa pra atacar, né? O que mais que eu posso tirar? Calter Spell não vale a pena. Eu acho que eu posso tirar Think Twice. 1 Think Twice eu vou tirar. Vou tirar Exclude, talvez. Não, Exclude é bom. Esse Sentinels of Blaine Lendra talvez não seja tão bom. Eu acho que eu vou tirar um Snap. Ao invés de tirar Snap eu vou tirar 2 Repulsas porque elas são mais lentas. Já que eu tenho os Gut Shots, né? Pra matar as criaturas. Eu acho que Repulsa é uma carta que pode me atrapalhar. Eu não vou colocar o Dispel. Mentir pra vocês. Eu vou deixar de fora. E a última carta vai ser um Condensender. Deixa eu ver. Vai ser um Condescende. E vamos assim para o G2. Ok. Essa mão aqui é um Terreno. No Draw, então a chance de eu comprar um segundo Terreno é alta. 2 Gut Shots, que é uma carta Outside que me interessa. Vou equipar. O oponente começa com Montanha, Goblin Coorte, que é uma carta muito boa contra a Gunshot. Ok. Aqui eu vou fazer essa Lando de Sandbar virada. Esse Goblin Coorte é uma das melhores criaturas contra mim. O oponente está fazendo um Spartan Smith, que eu vou ter que dar um Gut Shot em algum momento da partida. Estou atacando 2, eu vou ter que tomar. Esse Goblin Coorte eu meio que vou ter que planejar para o jogo longo para bloquear com o Spartan Golem. Eu acho que para mim não vale a pena eu me matar com 2 Gut Shots. Ok, quando eu encender, eu vou baixar uma ilha e vou passar. Ok, baixou um bicho de costume. Aqui eu vou matar o Spartan Smith, para ele não conseguir matar a minha Spell Stutter. E vou tentar anular o Goblin's Ladder, se ele não tiver um Raio ou uma Paral Blast na mão. Eu cauteiro. Acho que agora ele vai ter esse Raio. Não, beleza. É muito importante eu conseguir anular as mágicas dele. E ele tinha um Flameslash. Então, excelente o fato de não ser um Raio. Ele ter que gastar 2 cartas para matar a minha Spell Stutter. Quer dizer, eu troquei 2 cartas por uma. Troquei a Spell Stutter por 2 cartas. O grande problema é que meus pontos de vida estão meio a perigo, né? Aqui eu comprei um Sentinels of Glendrendra, mas eu vou passar o turno. Passar o turno, porque já que ele não tem Raio na mão, eu consigo anular uma mágica de costume, se for o caso. E é isso que eu vou fazer. Beleza. Duas. Ok. Fazendo o Bushwalker. Em relação a esse Bushwalker, eu tenho duas opções. Eu acho que a melhor dela é só bloquear o Bushwalker. E é isso que eu vou fazer. Mas eu tinha também a opção de bloquear a Spell Stutter e dar um Gut Shot nela. Mas eu acho que vale a pena eu bloquear o Bushwalker, porque o Coorte vai ter que baixar uma criatura todo o turno. E nem sempre é tão fácil baixar uma criatura todo o turno. Então, vou fazer isso aí mesmo. Ok, comprei uma ilha, o que é muito bom. E vou passar o turno. Esse Condescender vai ser muito bom, até pra colocar um terreno pra cima, né? Outro Bushwalker, que eu vou tentar anular com o Condescender. Então, vou anular menos que ele pague 2. E essa evidência 2 aqui vai me ajudar a... Ok, tá dando um Death Spark em mim. Beleza. Anulei aqui o Bushwalker. E agora eu tenho o Exclude e o Gut Shot aqui na minha disposição. E eu tô pensando em quem sabe colocar os dois pra baixo. Acho que eu vou colocar os dois pra baixo. Porque... No máximo o Exclude pra cima. É, vou colocar só o Exclude pra cima e o Gut Shot pra baixo. Aqui eu vou tomar o dano, né? Vou tomar dois. Porque ele fez um... Porque ele castou um Goblin nesse turno. E vamos passar com oito de vida. Então, o jogo, ele tá perigoso nesse sentido, né? De... Deixa eu ler essa carta aqui. Na Upkeep, se tiver no cemitério uma... Uma criatura diretamente acima. Ele pode pagar um. Se ele fizer isso, ele volta pra mão. Ok. Vou torcer pra que ele não compre uma criatura. Mas se ele comprar, eu tenho o Exclude. E ele vai me dar o Death Spark em resposta. Ok. Aqui eu tô indo a seis. Vendo perigosamente. Ok. Esse Snap vai ser muito bom. Beleza. Esse Death Spark eu não vou anular. Tá me dando um raio. Que eu também não vou anular. Porque eu não tenho nem como. Mas eu vou dar um Accumulated Knowledge pra ver se eu acho um Hydro Blast. Beleza. Não achei. Mas eu vou a dois. Não tem problema. Vamos ver aqui o que eu vou comprar. Infelizmente, meu Gutshot tá travado na mão, né? Já que eu tô com dois de vida. Então, vamos passar o turno. Mog com os Crypts. Eu vou deixar entrar. Vamos ver se ele vai atacar. Provavelmente não vai atacar. Ok. Tá atacando. E eu vou bloquear com o meu Glean Alendra. E aqui eu tenho que achar um Counter Spell pra impossível Bum. Se ele der um Raio, beleza. Aqui eu vou dar um Exclude. Ok. Obviamente, ele não vai atacar. Quicksand. Aqui eu vou baixar Quicksand. E vou atacar com o Glean Alendra. Beleza. Aqui, na verdade, eu vou comprar duas cartas. E vou deixar acontecer. Deixar o Goblin Coorte entrar. Não achei o Anula, né? Não achei o Anula, né? Pra... Counterar. No turno agora, outra ilha. Aqui eu vou baixar um Quicksand e vou atacar com uma criatura só. Beleza. Comprou e passou. Terceiro pra que não seja um Bolt. E aqui eu tô com o jogo fechado. Porque eu tô com o Hydro Blast. Só se ele tiver dois raios, né? Pra conseguir ganhar esse jogo. Main Phase. Goblin Coorte. Eu vou deixar entrar. Beleza. Meu turno agora. Outra ilha. Vamos atacar. Quando a gente vai a 10. Goblin Sledder. Eu vou... Deixar acontecer. Agora o jogo ficou um pouquinho mais perigoso do que eu gostaria. Ele vai atacar com tudo. E vai ficar um pouquinho mais complicado. Agora eu já não posso atacar com nenhuma criatura. Beleza. Aqui eu posso, quem sabe... Dar o Snap no meu Glenn Elendra. Desvirar. Desvirar dois terrenos. E baixar. Agora eu vou pros blocos. Vou bloquear dois. Vamos ver o que ele vai fazer. Na verdade ele vai passar prioridade, muito provavelmente, né? Tá dando coisa ali. Eu vou tentar matar em resposta. Tá dando coisa ali. E eu vou tentar matar em resposta de novo. Então eu acho que o oponente tinha que ter passado a prioridade, né? Então ficou meio que uma guerra de pilha. E ele tá sacrificando. A criatura dele vai ficar três... Ah não, vai dar certo, né? Vou ter que dar o... Três, três. Daí aqui... Três, dois. E agora morreu. Beleza. Então acabou dando certo. E a gente tem o Hydro Blast pra... Conseguir... Fechar o jogo. Então tá. Essa foi a primeira. Eu acho que vai ser só essa partida. Eu vou gravar outra partida com o deck. Mas então eu vou separar em dois vídeos. Eu vou gravar a próxima partida em outro vídeo. E daí vai ficar sem deck tech. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da primeira partida com o deck. E fiquem no aguardo do próximo vídeo. Jogando com o Monoblue Maguinho Boladão. Também conhecido como Ups All Spells. E espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam. E até a próxima. Um grande abraço. Falou.